E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Primeiramente, o canal chegou a mil inscritos. Muito obrigada a vocês todos que fazem parte do canal, eu tô muito feliz e vem 2K, vem 5K, vem 10K, vem 100K. Vem o que puder de jujudo aí, que o overdose de açúcar não é um problema pra mim. O vídeo de hoje vai ajudar vocês que pediram muito a fazer o espacate, que ainda não conseguem encostar no chão, e ainda sentem bastante dor, tem bastante dificuldade. Então vai só um tutorial rapidinho, com umas dicas que se fizerem um pouquinho todo dia, com certeza vai ajudar. Não esqueça de aquecer antes de fazer, vai ficar muito mais fácil pro seu corpo. E bora pro vídeo! Bom pessoas, eu separei exercícios bem rapidinhos e são bem fáceis de fazer. Com certeza vai ajudar vocês no alongamento da perna pro espacate. É só prestar atenção na postura e empurrar o máximo que vocês conseguirem o quadril pra frente. Esse aí eu tô saindo com a perna um pouco mais fechada, mas vocês vão perceber que vai ficando cada vez mais fácil. Tanto pra vocês colocarem a cabeça e o peito mais perto da perna, como também de abrir mais as pernas antes de descer pra essa posição. Mas eu tô mostrando ele mais fechadinho e a cabeça não tão perto, justamente pra mostrar que é normal. E não tem problema começar assim. Se você conseguir se equilibrar nessa posição, você pode simplesmente deixar as mãos ali ou forçar o quadril pra baixo. Se não, fica com as mãos no chão mesmo. Vai da sua segurança. Se não, fica com as mãos no chão mesmo. Agora vamos tentar fazer mesmo o espacate. Sempre começa de joelho e estica a perna da frente. Aí você vai descendo de acordo com o que você conseguir. A tendência é essa aqui, de ir abrindo cada vez mais até você chegar no chão. Você chegando no chão e já se sentindo um pouco confortável, pode tirar a mão do chão pra se equilibrar. Pode fazer essa jogada de a mão oposta agarrar na perna. E pode também ir pra frente pra alongar mais um pouquinho. Agora, dicas de postura. Eu sei que dá muita vontade de desistir quando tá doendo. O braço começa a doer, parece que a perna não vai, fica tremendo. Mas é importante que a postura esteja correta pra dar resultado. Não sente que você vai ficar com a postura errada. Fica lá em cima. Pensa em alguma coisa boa. Pensa que um dia vai sair. E não desista. Depois é só repetir tudo isso com a outra perna. Com certeza vocês vão identificar qual perna vocês têm mais facilidade. Mas não esqueçam que vocês têm duas pernas. Eu acho melhor trabalhar as duas pernas num progresso mais devagar do que já conseguir logo com uma. E a outra tá bem ruim, bem doendo. Então, não esqueça de treinar as duas pernas. Isso é muito importante. Com certeza você vai ser uma bailarina, uma dançarina mais completa. Se você não tiver preferência de lado, qualquer lado vai, qualquer lado desce e arrasa, né gente? E foi isso pra esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que ajude no espacate de vocês. Comentem aqui embaixo se ajudou. Quem tiver alguma sugestão, alguma ideia, coloca nos comentários aqui embaixo também que eu tô notando tudo o que vocês estão pedindo. E não esqueça de deixar o like de vocês aqui embaixo e se inscrevam no canal. E aí E aí E aí E aí